Pessoal, a gente tá aqui com a Larissa aqui, se esqueci... De novo, calma. Calma, engasguei. Engasguei, calma. Pessoal, a gente tá aqui com um vídeo de Pokémon TCG. A Larissa se ofereceu pra abrir dois Triple Packs aqui que ela comprou aqui, que ela se deu de aniversário, não é mesmo, Larissa? Amanhã. Amanhã, lá. Aniversário da Larissa aí, né? Pra quem estiver assistindo o vídeo aí, já deixa os parabéns aqui nos comentários, beleza? Um Triple Pack do Knockdown e um do Mantine que a gente vai abrir agora. Vamos desejar sorte pra ela com toda certeza, não é mesmo? Amara que tenha alguma coisa boa nessas cartas aí hoje. É, vambora lá abrir e a gente vai mostrar pra vocês no vídeo agora. Vamos transicionar a tela aí, ó. Pessoal, a gente tá aqui, né, com a Larissa aqui. Ela vai abrir dois Packs aqui, dois Triple Packs aqui do Richa Rebelde, né? Um do Mantine e um do Knockdown. Duas cartas muito bonitas aí. A gente já vai abrir os pacotinhos agora. Vamos ver qual que ela vai escolher abrir primeiro. Mantine, né, pegou ali pra abrir. Tomara que venha coisa boa, né? Porque sempre é bom a gente ter coisa rara aí pra guardar pelo menos, né? Beleza. Três cartinhas, três pacotinhos aí de cartas, né? Beleza. Aí tá o Mantine, muito legal, muito bonito, né? Foil holográfico, né? Tranquilo, beleza. Vamos lá, primeiro pacotinho aí do Triple Pack do Mantine. Já sabe abrir. Profissional é outra coisa. Ah, não é possível. Não. Não é possível que a primeira carta é um Shinx. Quem me acompanha no Pokémon GO sabe a saga do Shinx Shine aí, né? Beleza, Shinx. Holy Collie. Pode ir passando. Beleza. Ah, Eppling. Será que vai vir alguma coisa? Beleza, uma carta de treinador. Ó, o Toxtricite é legal, hein? Eu gosto. Uma energia de fogo. Não veio nada que presta, mas enfim, né? Beleza. Vamos pro próximo pacotinho aqui. Tomara que venha coisa boa, né? Porque geralmente vem uma ultra rara nesses pacotes, né? Vamos ver, né? Beleza. Um ratena. Nunca sei o nome desse Pokémon. Eu só li na carta ali. É, põe a mão mais pra cá. É isso. Ratena. Pode ir passando. Magikarp. Ok. Meditite. Que arte feia. Gostei não, hein? Sei, né? Treinador Dan. Treinador. Um Karko, que é a evolução do Holy Collie, né? Beleza. E um Heracross. Um Heracross Foil, né? Nada assim demais, mas é um Heracross, né? Heracross é legalzinho. Beleza. Agora vamos pro próximo pacote. Será que esse não vai vir nada? Não é possível. Ô Larissa, você tá tossendo muito pouco aí pra vir coisa, né? Ah. Não pra ser. Vamos lá. Stank. Stank. Pode colocar o braço mais pra cá aqui. É. É. Grubbing, né? Ok? De Alola. Legal essa arte. Gostei. Gostei. Um Ingo. Nada demais por enquanto. Um Hitmore. Arte diferentona. Beleza. Um Garbodor. E não vai vir nada de full art, né? Que beleza. Outra energia, hein? Que beleza. Jogo ruim. Beleza. Vamos pro próximo pack aqui. Triple pack. É do Knockdown, né? Knockdown tem que dar mais sorte, né? Porque já apareceu no anime. O Knockdown do Ash é Shine, né? Pra quem não sabe aí. Eu quando assisti o anime, quando era mais novo, eu não sabia que o Knockdown era Shine. E fui descobrir depois que eu virei adulto mesmo, né? Depois que eu cresci. Acho muito legal. E agora vamos lá pros três últimos pacotinhos aí da coleção aí, né? Triple pack do Knockdown, que é muito bonito, hein? Essa gata é muito legal. Vamos lá, Lara. Isso é agora, hein? É agora que você vai tirar a coisa boa que eu tô sentindo, hein? Atena de novo, que eu já vi ali. É, já tá repetida. Repetida, porque sim, né? Pode chegar a mão mais pra cá. Beleza? O Scyther. Tá bonita. Scyther eu gostei também dessa arte. Nose Pés. Ok. O Endes aí, quem entendeu a referência, coloca aí nos comentários. O Pelliver. Nada? Não é possível. Nine in Tales e o Energia de Água. É, você tá com azar, hein? Não tá dando sorte, não. Mas beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui. Quem sabe, né? As duas, dos dois últimos pacotinhos aí, vem coisa boa, né? Snover. Pidove. Beleza. Darumaka de Gala. Trunkill. Nada demais. Nossa, que tristeza, hein? E um Bronzong Foil. Nada assim fora do comum. Não é possível que não vai vir nada. Inacreditável. Ai, ai. Mas, tá bom, né? Valeu que vale a intenção, né? Beleza. A Corsola de Gala, né? Que eu acho feio. Porque ele é bem feio. Mas beleza. O Toxil. Já se tirou o Toxic City, né? Beleza. O Stermine de Gala. Achei ele legalzinho, né? Ah, um Dracloak, né? Nunca sei o nome desse Pokémon também. Ah, esqueço pra caramba. O Goydent. Nada demais. E a última carta, uma energia de Dark, hein? Que tristeza, meus queridos. Que tristeza. Nada assim, nada assim de interessante. Muitas cartas aí comuns. E a Larissa, infelizmente, ela deu muito azar aí, né, Larissa? Azar demais. Várias repetidas aqui, que eu já tenho. É pessoal, nosso primeiro vídeo aqui de abrindo pacotinhos aí do Pokémon TCG. A Larissa se dispôs pra abrir os pacotinhos que ela mesma comprou pra ela. Infelizmente, ela não teve sorte nenhuma, não é mesmo? E o que que você achou desse vídeo? Quer que eu traga mais Pokémon TCG aqui abrindo packs de Pokémon aí, de cartinhas? Deixe o comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder vídeos como esse aí, que temos vídeos praticamente aí todos os dias, não é mesmo? E agora, eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo Live Gameplay. Muito obrigado, Larissa, mais uma vez. E até mais!